A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As palavras proferidas Pelo Espírito da vida Que a porta vai se abrir Ah, meu Deus Se eu pudesse eu escolhia pra mim Uma porta aberta e assim Ah, eu iria parar de sofrer Mas eu sei Que dos homens é a preparação E os desejos são do coração Mas de ti vem a força e o poder Ah, eu quero crer Num novo amanhecer Na certeza de que um dia Toda a minha agonia Vai desaparecer Ah, eu quero crer Que tu virá cumprir As palavras proferidas Pelo Espírito da vida Que a porta vai se abrir Que a porta vai se abrir Que a porta vai se abrir E pra onde eu vou voar Pra bem longe Pra bem longe eu vou voar E a palavra vai se abrir E a palavra vai cumprir E a palavra vai cumprir E a porta vai se abrir O meu Deus assim O meu Deus assim falou Ele já determinou Que a promessa vai cumprir E eu vou sair daqui Quero crer Num novo amanhecer Amém 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 Obrigado.